Ontem nós falamos aqui, né, noticiamos o furto de fios elétricos da bacia de contenção do bairro Jardim Cangalem. Nós fomos até lá para mostrar essa situação. Confira. Cara, agora nós vamos precisar dar manutenção no padrão, se não ter a funcionabilidade dele, porque ainda mais entrando no período chuvoso agora, nós precisamos deixar ele funcionando. Só que a gente pede à população aí que quem vê esse tipo de ato, denunciar, ligar para a polícia, porque o que a gente sofre com furto na prefeitura é complicado. Henrique, nós estamos diante de alertas de chuvas fortes. As consequências só não são piores porque na Jardim Mercante foi construído um novo piscinão, né? Exatamente. Com a drenagem nova da Jardim Mercante, aliviou bastante esse piscinão do Cangalha, que no passado eu tinha muito problema com ele, inclusive com a rua Wilson Carvalho Viana. Só que agora ele está mais tranquilo por conta da drenagem, que foram feitos três novos piscinões ali na Jardim Mercante, então desafogou um pouco. Mas mesmo assim, né Israel, eu preciso deixar ele funcionando, não tem como. O que a prefeitura vai fazer a partir de agora? Cara, agora nós vamos reparar esse padrão, ligar a fiação, pedir para a Electro religar, porque eles cortaram até lá em cima e deixar o piscinão funcionando, que são as bombas, né? As bombas de recalque, que a hora que ele dá um nível, a gente vem e liga, porque ele é manual, liga e ela trabalha e alivia a bacia de detenção, que é o piscinão.